Colares, brincos, chaveiros, todo esse artesanato é produzido por 20 alunos que participam do projeto Geração de Renda na Área do Bioartesanato Sustentável para Pessoas Acometidas pela Ranceníase e é realizado em parceria com a Agência Estadual e Vigilância em Saúde, a GVISA, com a Coordenação Estadual de Ranceníase. Nós temos uma parceria com uma unha holandesa, a NHR Brasil, com a GVISA, então nós temos essa parceria desde a década de 90 com bons resultados, trabalhando a prevenção, a reabilitação e em projetos anteriores a gente trabalhou geração de renda na área de gastronomia aprendendo receitas e daí essas pessoas acometidas pela Ranceníase começaram a produzir e hoje com fonte de renda que alguns já entraram no mercado formal, outros já conseguiram comprar a sua casa e estão pagando as parcelas com que estão produzindo a gastronomia então agora para 2019 a gente está, a gente pensou num projeto ainda com a melhor proposta que é o Bioartesanato Sustentável, pensando na nossa região amazônica rica então cada pessoa dessa ter no seu quintal uma plantinha, trabalhar bem essa questão do cuidado com a natureza e também dessa natureza extrair o que muita gente desperdiça como uma fonte de geração de renda então eles já estão aprendendo a fazer não somente as joias, mas também as lembrancinhas como chaveiro, os ímãs de geladeira então a perspectiva é essa, fonte de geração de renda para as pessoas acometidas pela Ranceníase na área do Bioartesanato Sustentável então temos essa etapa agora, está previsto para maio segunda etapa e em novembro a terceira etapa no encontro estadual de grupos de autocuidado então assim, é um projeto que a gente disse que é a menina dos nossos olhos porque a gente vê no olhar dessas pessoas a felicidade por essas novas oportunidades que estão tendo vários tipos de materiais são reaproveitados da natureza como sementes de pachiuba, açaí e buriti folhas de bananeira e fibras de sisal Cristiane é artesã responsável em dar as aulas para ela, participar do projeto é algo muito gratificante A proposta do projeto é excelente e é sempre muito bom multiplicar conhecimentos trocar ideias com pessoas que não conhecem o artesanato e também ensiná-los a trabalhar com geração de renda com o artesanato trazer mais uma oportunidade, mais uma visão de mundo com eles com a proposta do artesanato em sementes E para quem acha que devido às dificuldades, os sonhos nunca poderão ser alcançados Dona Marisete é prova de que tudo é possível sim Foi ela que conseguiu construir uma casa com as vendas do artesanato Deu um pouquinho de trabalho para a gente pegar no começo Mas graças a Deus está indo Em compensação a outro curso que eu fiz Salgados, doces, as coisas Comprei meu barra, que é minha casinha Simplesinho, mas é meu Em agosto terminei de pagar Eu vou começar a construir depois de agosto Se Deus quiser uma casa melhor para minhas filhotas E isso aqui também vai ser uma coisa, a renda mais para mim